Hoje você vai ver o que está sendo feito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para receber os Jogos da Copa do Mundo. Mais de 500 milhões de reais vão garantir novas vias na cidade, BRT, Central de Monitoramento e Terminal Urbano. Um trem movido a ar silencioso fará a conexão entre o aeroporto de Porto Alegre e o metrô da região metropolitana. Tudo com tecnologia totalmente nacional. Quem visitou a cidade foi o repórter Leandro Alarcon. Para obras de ampliação das linhas de trem da cidade, 189 famílias foram reassentadas para a construção de cinco novas estações, que seguem todas as regras de acessibilidade. Investimento de 13 milhões de reais. A estação do aeroporto chama a atenção por uma novidade. Quem descer aqui vai poder completar o trajeto até o aeroporto internacional Salgado Filho, que é de cerca de um quilômetro, a bordo do aeromóvel. O veículo é totalmente brasileiro. Movido a ar, ele é mais silencioso que o trem tradicional e capaz de percorrer vias com curvas mais fechadas, indo a lugares de difícil acesso ao trem, por exemplo. Música Toda pessoa que chegar aqui na estação do trem zúrbio, em 90 segundos vai chegar no aeroporto, independente de qualquer coisa, de trânsito, seja o que for. Outra obra inovadora é essa, a do BRT. É um sistema de ônibus que oferece um serviço rápido e mais eficiente com a utilização de corredores exclusivos. Além disso, traz mais conforto aos passageiros que vão esperar em estações fechadas e pagar o bilhete antes mesmo de entrar no veículo. A pessoa entra na, ingressa na estação, já faz o pagamento da tarifa integrada, tem o acesso ao coletivo em nível, então isso já diminui, contribui para diminuir bastante o sistema de, a velocidade desses deslocamentos do bairro até o centro da cidade. Nós vamos chegar no primeiro jogo da Copa do Mundo com todas aquelas pré-condições estabelecidas pelas FIFA funcionando. Estádios, mobilidade urbana, aeroportos. O Brasil talvez tenha sido um dos poucos países do mundo a sediar tantos eventos em tão pouco tempo. Ou seja, aceitar esse desafio e vencê-los como nós vamos fazer.